Mãe, muito obrigada pela pizza, tá muito boa. Só tava faltando quem? Mamãe. Olha tudo isso. Eu olho pra tudo isso e vejo que foi com cem reais. Com cem reazinho. Que eu fui nos mercados que você sempre apresenta, que você sempre divulga no centro da cidade. Ali pela José Aveline, os lojistas, os buracos, o da Giro, tudo isso. Tudo isso que você sabe que tem por ali, que gente que trabalha com venda, é bom pra pegar essas coisas. A gente vai lá, você me ensinou tudo isso aqui. Deus usou você na minha vida de uma maneira que tá transformando. E eu tô nesse objetivo. Eu sei que eu vou vencer. Porque eu já vencei. Obrigada, dona. Muito obrigada. Cem reais. Olha onde eu vim chegando. E olha onde eu vou chegar. Viu? Isso é o começo. Teve grandes resultados, grandes frutos do seu trabalho, da sua coragem. E do que você me passou naquele dia. Da mudança que você fez em mim naquele dia. Eu já vim fazendo mudança as suas coisas. Mas já é uma grande vitória. É um começo de grande vitória. Tá entendendo? Um dia eu sei que eu vou montar tudo isso. E muito mais. E eu vou querer você comigo nessa. Fechar com você. Porque você, aquele dia, olha as coisinhas dela. Eu fico assim emocionada. Mexe comigo tudo isso. Falar pra você. Poder dizer. Nada tá montado hoje em dia. Tô começando. Mas isso aqui... Que amo. Eu amo mais. Não, beijinho. Eu que amo mais. Não, 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 não. Eu amo muito mais. Mas assim, só pra eu entender. O povo não usa capacete, é? Eu, capacete! Tem que usar o capacete. Tem que usar a máscara. Não, pode. Proibiram mesmo usar capacete, viu? É outro que usa. Mas a maioria, ó. Não usa capacete. Eita, Brasilzão, viu? Esse é o Brasil! E só vence meu carinho No último ano É, Brasilzão, viu? Câmera O álcool Mamãe Eu tava com muita saudade Não acredito, que tanto Quero saber Do tamanho do mundo Cadê Dudu? A Dudu ficou trabalhando Não pode, isso não é justo Eu vou lá em Fortaleza Chega Abelardo Ih, como lindo, mãe Ele é meu É meu É não, a gente pode levar Abelardo Cadê vovó velhinha? Cadê vovó velhinha? E aí, mãe Então tu vai pra um todo de tamanho Chega, Abelardo Ei Tu vai pra onde? Em casa mesmo Na luta do dia a dia Ei Você tá toda equipada De luvas De bota ou só pouca? Hoje ele vai fazendo É luz no cabelo não De luvas, de bota Tá todo françado Vai dar um bezinho Chega, bezinho Vem, menino É aquele carro importado É de quem? Caríssimo Morreu com o pai de Dalva, né? Morreu Mas mãe também Sabe de tudo, né? Ô mulher Tive até que ligar pra ela Mamãe Eu não me paro Não, né? Eu quero comer bosta Caga pra eu comer Deixa eu dizer A senhora também devia comer Pra provar, né? Pra ir comer Tinha mostrar o que foi Que eu comi Tinha mostrar como foi A nossa vinda até aqui Sem parar Encanto nenhum Eu sei lá Não sei nem quanto É dois mais dois Dois mais dois Quatro A perna não dói não, bezinho? Não Ficou zerada Cem por cento Não foi, pai? Ah, quase que deu uma caneta Hã? Quase que deu uma caneta É, churrasqueira tem Agora O churrasco, né? Ei Tamaninha da palha, viu? Eita, menina É mato O mato tá comendo De irmão Ela manda arrancar tudo E é uma igreja aqui, viu? O que é, menino? Vê se esse short tá aí Vovó não te criou assim, não Eu ganhei, foi? De quem? Daquela marca Ai, que linda, né? Ai, eu amei Mandaram quantas? Muitas? Três 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 Ou vitor Quatro Ai, é Como se fosse de Camargo Se empregar No Cariri, né? No Juazeiro No Craio Então, agora também tem uma coisa Quando ele estiver trabalhando Ele vai amolecer os dedos Porque é 24 horas pro celular Ele? 24 horas Ele vai pro banheiro Celular Escorre os dedos Uma mão naquilo Ele tirou Tu tá amamentando, né, mãe? Que? Esse peito cheio de leite dela E eu não quero a senhora de short jeans assim, não De jeito nenhum que eu não quero De jeito nenhum Ali tem um bocado de acepitol E álcool em gel É Foi que vovó fez esse iris? Me conte tudo que eu sei que você Vai pra lá Pode contar que eu sei que você não mente Vá Conte O que mais, Bezinho, que ela fez? Fez churrasco No Felipão e Bárbara Hã O que mais? Só assistindo a Nick Hã O que mais? Peraí, que Bernardo O que é, mulher? Não, que eu não tenho coisa de... Conte Beisola, manhã O que é que já me tá dando Eu tô com três celulares Não, eu quero é que a senhora Eu não sei quem de Aurora Vai! Aí o que ele mandou ajeitar E o que ele comprou Tá só esperando o que? Trazer o futuro pra aqui, é, mamãe? Trazer o que? Sei lá, isso também Porra, aproveita e limpa o dente Tá cheio de batom Ah, não Mentira Diz, eu quero que eu conto Não sei quem de Aurora Basta, Thaís Foi de cima Não pode não, mulher Vai, mulher E baixa esse choque, Thaís Já tá sentindo o cheiro, Thaís? Tô Faz a tempo já Graças a Deus Vai, manhã Conta quem eu ia dizer Não, mulher Vou ajeitar ali o almoço Diz o que tu ia dizer, Thaís Não, não Tchim Sabe, Marinho Não, Thaís Por onde é que eu posso? Pelo amor de Deus Mulher tá de um soário Minha filha, eu sou diabético Que pertence Não, a senhora A senhora, meu amor A senhora é uma caixa de doença Ela é diabético Que pertence Tem dor nas costas Dor no nervo Dor de cabeça Ó que Maria Tem problema de coração Deus me livre Cara, isola, Thaís Mamãe, Thaís Thaís Mamãe, Thaís Mas é lindo Vem cá Tu tá muito grande Meu Deus do céu Menina Esse menino é assim Olha Ó, Abelardo Vem fazer o gol E Abelardo agora usa o cocô na cabeça É, maninha Tô, 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 tô Brincar com o Alfredo Sim, mas por que ele tá usando piton na cabeça? 81 reais É o povo que é doido Compara um homem com um viado Oxe, menino Abelardo Eita, meu Oi Abelardo? Com que mulher? Sei lá Cada mulher Duas câmeras agora aqui, hein? É Vamos entrar, né? A casa dela é ver a igreja, ó Eita, mãe Engraçada, viu? Ó Ó Hum, hum, hum Vou mudar um monte de coisa aqui, viu? Eu vou sim